Olá espectadores do Imagine, eu começo esse vídeo agradecendo a todos vocês que ajudam esse canal a crescer, deixando o seu like, o seu comentário e também se inscrevendo. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no nosso canal caso goste do conteúdo e se você já é inscrito, verifique se você continua inscrito no nosso canal e ative todas as notificações. Esse é o cemitério municipal de Varginha, Minas Gerais e quem nos envia as imagens é o Wellington Solar e o Wellington também conseguiu descobrir algumas causas de falecimento que vocês tanto pedem nos nossos vídeos. Ressaltamos que todo o conteúdo do canal Imagine é produzido de acordo com as normas da plataforma Youtube. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp que eu deixarei na descrição do vídeo. Aos amigos e familiares das pessoas falecidas, nossos profundos sentimentos de pesar e respeito. E se você souber algo sobre as pessoas que aparecem no vídeo, deixe nos comentários. Fique até o final do vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o final do vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o final do vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até aqui. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. Fique até o vídeo, gratidão e até daqui a pouco. E aí Fique até o vídeo. 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 E aí Fique até o vídeo. Fique até o vídeo. E aí Fique até o vídeo. E aí Fique até o vídeo. Fique até o vídeo. Nossos agradecimentos especiais ao Wellington Solar pelas imagens e se você também enviou imagens para o Imagine logo logo o seu vídeo estará por aqui. Verifique então se você continua inscrito no nosso canal, se você gostou do vídeo e ainda não deixou o like. Deixe aquele joinha para a gente. Todos os dias nós temos vídeos novos. Muito obrigada a todos e até amanhã.